E o vencedor do confronto foi Nicolas Meregalha. Eu sou conhecido por não ter amizade dentro do Jiu Jitsu. Ele falou, vai tomar no ****, vai tomar no ****. Gente, muita gente vai me chamar de tudo que é coisa. A minha performance no primeiro dia foi simplesmente fenomenal. Me escondi, enfim, chorei. Eu não saí brigado lá do Sul. Eu tava tomando muita droga pra lutar. A Aliança pouco me importa. Esses vídeos que a gente vai postar da minha entrevista vai assustar muita gente. Mas é minha verdade, cara. Por que que o Nicolas Meregalha chorou tanto nesse dia? Viagens Meregalha. Vamos. Vamos ter vidas! Obrigado.